Fala rapaziada, aqui em Faleu mesmo, Matheus e Uli, queria mandar um grande abraço pro grupo Cadence E é tipo como assim ó, tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha, tô curtindo essa novinha Tamo junto e bora pro vídeo Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha, ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha Porque ela gosta de Zé Droguinha, eu não sou Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte Trabalhador Eu dava valor, só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte Trabalhador Mas fica suave, rebola gostosa Vou virar um Zé Droguinha, que eu sei que tu gosta Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha DJ Tzinho, é o brabo de novo Fico puto com a novinha, que só curte Zé Droguinha Ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha Porque ela gosta de Zé Droguinha Eu não sou Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte Trabalhador Eu dava valor, só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte Trabalhador Mas fica suave, rebola gostosa Vou virar um Zé Droguinha, que eu sei que tu gosta Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Vou virar um Zé Droguinha, que eu sei que tu gosta Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha